Roteiro original de Pânico 2 mataria os protagonistas. O roteiro original de Pânico 2 foi vazado na Internet, após uma figurante do filme roubá-lo do estúdio. Com isso, Wes Craven decidiu mudar toda a história. Mickey e Holly namorariam e ele cantaria e Will All is Love You, de Whitney Houston, para ela no refeitório. Senhora Lumi seria mais perversa do que vimos. Em uma coletiva de imprensa, ela perguntaria para Sidney se ela teria finalmente enlouquecido e estaria matando as pessoas. Gaye daria um soco no rosto dela após a pergunta. Doe morreria na cena em que Gaye é perseguida pelo Ghostface. Além de Senhora Loomis, Derek Feldman e Holly McDaniel também eram os assassinos. Senhora Loomis mataria os parceiros e morreria logo em seguida após Cotton chegar ao teatro. Cotton teria um surto psicótica e culparia Gaye e Sidney por terem arruinado sua vida. Ele sacaria a arma para Gaye e ela morreria ali mesmo. Após a morte de Gaye, Hotan e Sidney começariam a se esfaquear e morreriam ao mesmo tempo. A cena final do filme seria com um quarto assassino observando Windsor Khaled na Torre do Sino.